Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h38 da manhã do dia 14 do 11 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição ajuda a entender como o canal funciona, o link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal em vários pontos aí no Instagram, no YouTube e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume fraco, mas dois melhores que a gente teve nessas últimas semanas, a gente tem um outro nível aí de normalidade, de volume bem embaixo há algum tempo, a gente teve algum nível de evolução em cima daquilo ontem. Acontecimentos, a gente tem o Hugo Mota consagrado aí por aclamação como novo presidente da Câmara, deve assumir após uma votação basicamente protocolar ali no ano que vem, após a desistência do Elmar Nascimento, que era uma pessoa ali que não tinha chance nenhuma mais, mas assim, era o que mais incomodava ali ainda alguma possibilidade de ter algum nível de disputa. Não só o Elmar desistiu, mas apoiou também o Hugo Mota. Então, fortalecido aí, deve ser eleito por aclamação, virtualmente zero aqui a chance dele não ser o próximo presidente, então é bom prestar atenção nas declarações, no movimento e o que o Hugo Mota vem a fazer. O CPI dos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o IPCA deles, vindo dentro do esperado, com aumento nos últimos 12 meses para 2,6%, nada que altere a dinâmica de arrefecimento inflacionário ou que demonstre qualquer nível de recessão ou qualquer coisa do gênero. Está bem normal, bem natural, bem alinhado. A PEC para a extinção da escala 6x1, atingindo assinaturas pelo protocolar na Câmara, eu vejo como muito pouco provável a aprovação. A gente tem muitos grupos de lobby e muitos interesses envolvidos. Mais do que isso, a PEC claramente não leva em consideração o tipo de reflexo que tem de externalidade negativa que é gerada pelo engessamento dos formatos de dinâmica empregatícia. Então, acho que é algo muito mal pensado, muito pouco... Fala-se ali muito, numa forma populista, de algo para agradar a população, mas assim, que claramente não tem um pensamento ali sobre as consequências daquilo, certo? Primeiro que não se pensa em como aquilo ali efetivamente vai solucionar o problema com relação à precariedade de emprego e por aí vai. Passa-se a impressão de que simplesmente reduzindo ali a ideia deles de 4 para 3, reduzindo-se a escala ali de trabalho, vai-se simplesmente manter o mesmo nível de salários e contratar mais pessoas e tudo vai ser mágico, mas assim, não tem PEC que gere dinheiro do zero, certo? Então, o que você muito provavelmente teria numa situação dessa é que você vai ter, à medida que passa o tempo, uma rolagem com substituição de empregados contratados na escala antiga, certo? Por empregados contratados na nova, com salário mais baixo e um pouco mais de empregados para justamente cobrir aquela diferença que eu tenho de 6 para 1 para 4 para 3, eu acho que é fora da casinha, mas de 5 para 2. Então, assim, não se pensa efetivamente na consequência que aquilo ali tem no mercado de trabalho, na economia, na dinâmica empregatícia e acha-se que vai se resolver do nada e que simplesmente vai aparecer mais dinheiro para pagar salário mais fortes para a gente, trabalhando um pouco menos, isso não faz qualquer sentido, tá? Então, acho que isso daqui tem muito, 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 muito pouca chance de passar e de efetivamente chegar na mão do presidente para assinatura e se chegar, vai chegar isso daqui tudo, tudo, tudo picotado, alterado com... como é que chama? Agora me fugiu o nome lá da... com jabuti ali no meio e por aí vai, certo? Então, não vejo qualquer condição disso daqui passar e mais do que não ver qualquer condição disso daqui passar, a ideia é muito bonita de melhorar, de desprecarizar, de reduzir o nível mais agressivo de trabalho e blá 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 para o mesmo salário, mas a ideia de que se resolve isso com uma PEC forçando a redução da escala não se resolve, aquilo ali só vai ser mastigado e digerido pelo mercado de trabalho de uma forma justamente gerar empregos que ganham ainda menos do que isso e que tem um trabalho um pouco menor justamente para poder cobrir com caixa, com caixa ali, com custo ali sem afetar negativamente as operações, cobrir a necessidade de ter mais empregados pela escala menor. Então, acho que é um pouco ingênuo, um pouco naivo, um pouco molecagem a ideia de que você vai botar uma lei e aí magicamente aquilo ali vai criar um mercado de trabalho mais sadio, não funciona assim, você pode resolver isso com legislação, mas não é essa de legislação de eu vou reduzir a coisa que vai resolver, certo? É um pouco mais complexo do que isso, é um pouco menos simplista do que isso. Então, acho que é muita ingenuidade, mas de qualquer forma veremos aí como é que evolui. Serviços crescendo 1% verso mês passado, 4% verso mês perigo do ano passado. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva Azul, Cruzeiro do Sul Educacional, Log, Cirela, MRV, Açaí, Alpargatas, Serena, Lojas Renner e Guararapes. E dúvida, dúvida está sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo para todo mundo e nos vemos mais tarde no Ativos Chamando Atenção. Valeu, galera, beijão!